Um feminicídio chocou o município de Autos na semana passada. L.O.N. Viana foi morta a facadas e teve a casa incendiada pelo ex-companheiro conhecido como Marcos Pipoca. Ele morreu, morreu. Ele se matou, mas ele atentou contra a própria vida. Rapaz, eu não sei o que diabo é isso, que as pessoas de repente estão junto com outra e dizem assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Isso é uma palavra muito forte, é uma cor muito forte, né? Eu te amo, eu te amo. Tem gente que diz eu te amo 40 vezes no dia, mas não ama um segundo. Né? Ô meu amor, não sei o que, eu te amo. Rapaz, o amor, o amor, ele é um negócio complicado. Negócio complicado, as pessoas confundem o amor com muita coisa. E o amor tem o respeito, né? Tem o entendimento. O amor tem aquela coisa de você, sabe, se doar. O amor é um negócio muito complicado. Você pensa que o amor é só um mar de rosa? Rapaz, o amor ele suporta a liseira. Caatinga. É. Até Caatinga o amor suporta. Tem umas meninas que ela namora com um cara, apaixonada por um cabo, o cabo na hora que abraça ela e diz, meu bem, o seu sovaco venceu. Mas ela ama o cara. Ela anda até com o desodorante debaixo pra ver. O amor, ele suporta tanta coisa. O amor, ele suporta. Ele faz suportar. Mas o amor não mata. Quando o amor diz assim, não, eu te amo e vou te matar. Aí não é amor não, caramba! Nunca foi amor! Amor é outra coisa. Amor é muito diferente. Amor é um entendimento muito grande. Mas não pra matar, fazer uma desgraça dessa e comover toda uma população como tá comovendo hoje aí, ó. Hoje, é, meu amigo, velho. Não, não fique com frescura, não, porque, rapaz, todo mundo fede. Fique dois dias sem tomar banho pra você ver. Não é não? Fique dois dias sem tomar banho. Não tem essa, não. O ser humano, ele quer ser muita merda, mas se ele passar dois dias sem ele tomar banho, a Caatinga cresce. Não dirá eu não, rapaz. Aí quer ser muita merda, rapaz. Aí quando nós morre, quem come é o zurubu, se deixar relento, não é não? Porque o certo é a terra pro meio. Porque Jesus disse, vim eixo do pó ao pó voltarás. Hoje a população realizou uma caminhada para protestar contra o crime. Horrível. O repórter Tony Black acompanhou a manifestação. Isso aí sabe o que é? É o retrato de um Brasil cultural, onde se estabeleceu que o homem tem que ser acima da mulher. Acima de tudo, o homem é o homem. E aí pronto. Aí o cabra pega e pensa que ele é dono da mulher. E não é. As coisas não são mais com aquele Brasil colonial, aquele Brasil do passado. O Brasil hoje é um Brasil moderno. Nós temos mulheres políticas, mulheres no judiciário, mulheres na polícia, no exército. Mulheres parlamentares, enfim, em todo o campo, médicas, engenheiras, advogadas. Hoje em dia, não adianta. Não adianta. O mundo é dos homens e das mulheres. Não adianta. O mundo é dos homens e das mulheres. Apesar de que ainda tem hoje no Brasil. Isso está diminuindo. A questão de que tem mulheres que ganham menos do que o homem. Mas hoje tem doutoras aí que estão batendo pau e ganhando muito mais do que um homem. Mulheres hoje que estão assim, né? Empoderadas. São as chamadas mulheres empoderadas. E para elas a gente tira o chapéu. Qualquer pessoa que se destaque no mercado barco, pobre, como é hoje o nosso mercado brasileiro, a pessoa tem que tirar o chapéu. Não é não? Então, vamos ver esse negócio, essa manifestação por ele. Tony Black, olho de águia, voa alto, pia e amostra. A cidade de Altos parou com a caminhada contra o feminicídio. Foi uma caminhada bastante organizada e, como nós falamos, a resposta principalmente das mulheres da cidade. Nós estamos aqui com uma das organizadoras, a Milena. Milena, por que vocês resolveram fazer essa caminhada? Para que a voz da mulher seja ouvida, né? Às vezes nós esquecemos que existem tantos casos, tantos casos ainda, que a gente não tem conhecimento, né? E que essas mulheres possam se libertar, né? Que possam se tornar mulheres livres dessas situações. Que elas possam ter a independência financeira e que elas possam evitar que isso aconteça, né? Que algo como o caso que aconteceu nesses últimos dias aconteça com um de nós. Nós estamos aqui com uma parente, exatamente, dela. Como é que a família está reagindo? É uma perda muito grande, né? Ficou um buraco na família da gente. É uma perda, assim, que... É uma dor. A gente da família, a gente está sem aceitar. Eu acho que a gente nunca na vida vai aceitar uma situação dessa, né? A gente tem que ser forte para os que ficaram, né? Como era a tua prima? Ela era uma pessoa alegre, quem conhecia ela sabia, ela era amiga, ela era parceira. Eu pego o meu celular, mando mensagem para ela, que eu sei que não vai chegar, né? Mas ela era a pessoa que eu desabafava, que eu ia para lá, gente. Mando mensagem para ela, nem chega, mas é tipo aquele negócio para tirar aquela angústia. Angústia, não, vou mandar aqui, mas eu sei que não vai mais, vai confortar, não 100%, mas é assim. Tá certo, então, está aí a dor da família. A palavra também da organização dessa caminhada contra o feminicídio aqui na cidade de Altos. Uma caminhada bastante organizada pelas mulheres, pela comunidade aqui da cidade de Altos. Caminhada contra o feminicídio. Altos, capital da manga, na lente. Então, na tela da TV Antena, 10.